Tigre, dois dias com a minha esposa, foi bastante interessante para poder organizar a minha vida, poder fazer realmente um plano de vida e o diferencial é justamente você parar para fazer uma auto-reflexão, colocar no papel todos os seus objetivos, as suas metas e o que você vai fazer para alcançar. E é importante porque na correria do dia a dia a gente não para para fazer isso. Então essa é justamente a grande proposta do trabalho, aqui com o Pavane e a equipe, foi muito gratificante para mim, recomendo a todos essa oportunidade, venha participar! Tchau!